O IBGE, a gente fala de economia, acaba de divulgar a prévia da inflação oficial de janeiro. Luiz Arthur Nogueira de volta aqui com a gente. Quais são os destaques dessa divulgação, desse novo boletim? Luiz? Olha, Adriana, pelo terceiro mês consecutivo, essa prévia da inflação oficial dá sinais de desaceleração. Isso é uma boa notícia, porque ninguém aguenta mais essa inflação elevada corroendo a renda das famílias. O resultado, que acaba de ser divulgado pelo IBGE, é uma prévia da inflação agora em janeiro de 0,58%. Portanto, vem caindo desde novembro, dezembro e agora em janeiro. Com destaque negativo para a alta de preços dos alimentos e destaque positivo para a queda nos preços de combustíveis e passagens aéreas. No acumulado em 12 meses, o IPCA 15 registra 10,20%. O que mostra que a inflação aqui no Brasil ainda está muito elevada, mas a tendência é positiva. Eu acredito que o Banco Central vai conseguir entregar, neste ano, uma inflação até o teto da meta de 5%. Na semana que vem, tem a reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e esse dado de hoje é fundamental para a decisão sobre os juros na semana que vem. Eu acredito que o Banco Central vai repetir a dose de alta de 1,5% na taxa Selic, elevando a Selic de 9,25% para 10,75%. Só que como a inflação dá sinais claros de desaceleração, eu acho que o Banco Central pode, já no comunicado da reunião da semana que vem, sinalizar que ele não precisa continuar exagerando nessa dose do remédio amargo, chamado taxa de juros. Isso seria uma boa notícia, porque se o Banco Central exagerar demais nos juros, ele pode jogar a economia brasileira num processo recessivo, que não é bom para ninguém, porque geraria mais desemprego. Então, o fato da inflação estar se desacelerando, isso vai facilitar o trabalho do Banco Central. Insisto, não vejo motivos para o Banco Central exagerar na dose de juros neste ano, Adriana.